O movimento LGBT é a sigla de lésbica, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros que consiste em diferentes tipos de orientações sexuais. A sigla LGBT também é um movimento que luta pelos direitos dos homossexuais e principalmente contra a homofobia, que é a aversão, preconceito ou ódio contra os membros dessa sociedade. O preconceito contra a comunidade LGBT se revela por gesto, palavra, piada, até mesmo violências físicas, até chegar no extremo dos assassinatos. Para especialista, ele pode ser explicado de diversas formas, cultura, religião ou até mesmo por uma homossexualidade reprimida, que aflorem a aversão a gays. Algumas das conquistas do movimento foram o compromisso do governo com ações de combate à homofobia e promoção da cidadania. Leis como união civil, adoção por um casal homoafetivo, reconhecimento das identidades transexuais, mudança de sexo em alguns países, leis e políticas públicas que criminalizam a discriminação em lugares públicos e espaços na sociedade devido à maior visibilidade da mídia e associações com uma parada gay. As visões a respeito da homossexualidade variam em todo o mundo. O Brasil, apesar de ser um país com alta taxa de assassinatos de homossexuais, possui uma legislação relativamente favorável aos LGBT. A união civil, a adoção e a mudança de sexo são permitidas, entretanto, não existem leis para punir diretamente a discriminação a essa comunidade. Existem países extremamente homofóbicos, boa parte deles localizados na África ou no Oriente Médio, como a Arábia Saudita, Egito e Irã, onde até mesmo as práticas homossexuais são ilegais, podendo resultar em punições como códigos físicos, prisão ou pena de morte. Do outro lado, do aspecto, estão os países com as legislações mais amigáveis aos LGBT, como Noruega, Suécia, Israel e Canadá, que além de garantirem a união, a adoção e a mudança de sexo, possuem leis que criminalizam a e banem discursos que a gente vê. Seu nome, sua idade, a profissão e aonde você mora? Meu nome é Denis, eu tenho 20 anos e eu trabalho com carnaval e eu moro em Taipas. Quando você percebeu que era homossexual? A vida inteira, né? A gente já sabe que a gente é homossexual. Com quantos anos você se assumiu? Com 13. Como você lida com a sua homossexualidade? Muito bem. A sua família tem conhecimento? Qual foi a reação deles? Para mim a mãe foi um choque, mas ela começou a aceitar, minha família começou a aceitar e hoje em dia... Como os homossexuais são vítimas pela população? Muito discriminado, eles apanham bastante. Bem na cara. Bem na cara. Você já foi vítima de discriminação? Sim. Qual a sua opinião a respeito do casamento entre homossexuais? Eu acho que é uma coisa que é discutida com religião, mas tem que aceitar. E qual a sua opinião a respeito da adoção de criança por um casal homossexual? Tem que ter. Tem que ter. Eu acho que é uma coisa que tem que vingar. Como o assunto da sexualidade era tratado no seu tempo de escola? Com muitas palavras que machucavam, né? Todas as vezes eu apanhava dentro da escola, eu apanhava fora da escola, até o dia que eu resolvi socar a cara de um e bater. Você acha importante debater esse assunto na escola? Sim. Tem que ser debatido, mas é uma coisa que não vão aceitar. Nome, idade, profissão, onde mora? Meu nome é Rayan. E eu moro aqui em Taipas mesmo. Eu tô desempregado e eu quero trabalhar na área do design, do desenho. Como você encara a homossexualidade de seu parente? Do meu parente? Encaro bem, porque eu compreendo ela, compreendo e entendo, a gente cresceu na mesma base de vida, talvez, né? Porque eu segui, é difícil, então, compreendo e aceito. Seu parente já sofreu discriminação e ou violência? Já. Já vi muito caso, já ouvi. Já vi. Qual a sua opinião acerca da homossexualidade? Uma coisa indiscutível. Eu acho que é uma coisa que a sociedade tem que aprender e lidar, a gente tem que aceitar e tem que ver que é algo normal, que faz parte da gente. Não é algo normal. Como você acredita que a população deveria tratar os homossexuais? Tratar como igual, é o mínimo. Como o assunto da homossexualidade era tratado no seu tempo de escola? Pelos professores, era um assunto que era bem discutido. O professor ensina isso, né? A gente tem que aceitar, o professor pensava isso. Mas na perspectiva dos outros alunos, de quem não entende muito bem, a gente acabava sendo humilhado. Humilhado. Você acha importante debater sobre esse tema atualmente na escola? Sempre. Eu acho que é essencial. O que você acha sobre o movimento LGBT? Na verdade, eu não tenho nada contra as pessoas que gostam do mesmo sexo. Mas não é uma coisa que eu aceito pra mim, entendeu? Não é uma coisa que eu gosto. Mas também não tenho nada contra, eu tenho amizade. E acho que se é o que eles gostam, eles têm que tratar disso. Sobre o caso de agressões a eles. Errado. Deus deu livre-arbítrio pra cada um fazer o que quiser da vida. Então eu faço o que quiser da minha e eles fazem o que eles quiserem da dele. Se eles decidiram gostar do mesmo sexo, então que eles gostem sem ninguém ter que se meter. Ninguém quer agredir ou coisa parecida. Você acha que o preconceito em relação a eles vai acabar algum dia? Não. Você acha importante debater sobre esse tema atualmente na escola? Sim. Acho. Porque tem muitos... Eu trabalho com a aula, não sei. Tem muitos alunos que têm essa curiosidade. Então eu acho que é bom você ouvir, você conhecer na teoria, pra você não sentir a vontade de experimentar. Entendeu? Se sentir também é natural. Adolescente, criança, é assim mesmo. Mas eu tenho filhos e eu já converso com os meus filhos. Meu filho tem 5 anos, minha filha tem 3 anos. Eu já converso com ele sobre o que acontece no fundo. Mas eu ensino o meu lado certo de viver. Porém, ensino que não deve maltratar, não deve rir, não deve nada. Que são pessoas humanas normalmente. Pode ter amizade, pode tudo. Mas cada um com a sua opinião sexual. Não, não deve ter amizade. Não, não deve ter amizade. Mas cada um com a sua opinião sexual. Não deve ter amizade.